Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Alegria em maçã Alegria de coió Alegria de coió Alegria de coiú Alegria de coiíó Alegria de coió Alegria de coiá Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goió É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goió É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão 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 Vem, marca a lenha rojão